Gente, Arapiraca cresce a cada dia. Aquela cidade é uma metrópole e acontece movimentos lá, festas, super bacana. Nossa equipe foi lá para prestigiar o nosso amigo Haroldo Marques, que movimentou a mulherada VIP, entregando um troféu super bacana. Confere aí. Hoje nós estamos aqui no prêmio Mulheres de Sucesso 2013, uma festa que está reunindo o creme de la creme aqui de Arapiraca. As mulheres, as empresárias, as socialites que vão receber seus devidos prêmios nas suas devidas categorias. Chegando aqui hoje a nossa ex-primeira-dama, Rosane Collor, já está aqui ao lado de Rose Carrel, a empresária. Temos aqui políticos, salada Magazine, tudo que há com Ana Monteiro também está aqui, a colunista Jacira Leão aqui presente, a nossa querida Josemarques e daqui a pouquinho nós vamos lá dentro cobrir tudo que vai acontecer, porque a festa hoje vai ser tudo que há. Jacira Leão, eu estou sabendo que hoje você também vai ser uma das homenageadas desse prêmio. O que é receber mais um prêmio de Mulheres de Sucesso em sua carreira? Olha Ana, é muito importante porque eu estou recebendo um prêmio na minha cidade. Então, para isso é importante. O Haroldo é um colega maravilhoso e é sempre um prazer estar na minha cidade. Estamos com a nossa querida amiga, a ex-primeira-dama do país, a ex-primeira-dama de Alagoas, Rosane Malta Collor de Melo, essa loura lindíssima que hoje está se produzir dérima por Aldifá, que você abra esse estilo dela, né? Que ele é um fofo, um beijo para ele. Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer ao meu grande amigo Haroldo por esse convite, por essa homenagem. É sempre uma alegria. Minha amiga Ana Monteiro já estava com saudades. Olha, viemos nos reencontrar em Arapiraca depois de bastante tempo, porque eu não vejo a minha amiga Aninha. Mas é sempre uma alegria vir a Arapiraca. Arapiraca, eu digo, é como se fosse a minha segunda casa. Aqui foi um lugar onde eu vivi momentos maravilhosos, onde eu tenho amigos maravilhosos. E o Haroldo é uma pessoa muito especial e eu já tinha sido convidado outras vezes, mas infelizmente não houve a possibilidade. Então hoje eu dei minha palavra, mesmo gripada, eu disse ao Haroldo, não, eu vou receber esse prêmio porque é uma honra para mim. Estou maravilhado por mais uma vitória, uma conquista e estar podendo homenagear esse elenco maravilhoso de mulheres alagoanas, dinâmicas, empreendedoras, que se destacam realmente por ser mulher e por estar influenciando a questão social e cultural dentro do estado de Alagoas e Brasil. E eu estou sabendo que você vai fazer a sua festa, Noite Mumbai, agora em agosto. Conta aí um pouquinho para os telespectadores do Mais Estilo sobre a sua festa, Jacira. A minha festa, Noite Mumbai, será a quinta, Noite Mumbai. Vou repetir porque é uma festa muito bonita, uma festa com muito brilho e a minha cara. Já vai ser no armazém usina, como sempre, todo mundo indiano, com a Soraibanda, o Aldo decorando, vai ser tudo maravilhoso. A festa da Jacira, todo mundo sabe, é tudo que há. Daqui a pouco eu volto. E aí, quais são as pertenções políticas da ex-primeira-dama? Olha, Lani, é incrível, né? Como as pessoas sempre me perguntam, né? E claro que eu tenho uma veia política, é impossível negar, né? Nasci numa família política, fui casada com um homem político durante 22 anos e eu me considero uma pessoa política, né? E gosto da política. Estou feliz com o meu país, estou feliz com o meu Brasil, por ter ido às ruas, por estar reivindicando por aquilo que nós temos direito, né? Olha, Lani, eu sempre deixo que, nas mãos de Deus, se for da vontade do Senhor e da vontade também do povo alagoano, eu acho que eu ainda serei eleita, serei candidata a algum cargo. Mas aí eu vou deixar que o tempo decida. Com certeza. E aqui ficamos com a nossa querida, com a nossa lindíssima amiga, Rosane Malta, com a Lorde Mello. Um beijo pra vocês. E aí